Esse é o terceiro ano consecutivo que as taxas de saúde, localização e ISS fixo deixaram de ser entregues pela prefeitura e podem ser retiradas através do site. Fazendo um download, comerciantes e empresários podem imprimir o boleto de forma simples e rápida. Essas taxas estão sendo retiradas pela internet desde o exercício 2017. Até 2016, todas as taxas, o município fazia impressão e fazia distribuição. A partir do exercício 2017, todo contribuinte, pessoa jurídica, eles têm acesso através do site da prefeitura, no R Cidadão, onde eles retiram as taxas de saúde, taxa de localização e ISS fixo. Maurílio, explica para a gente por que a prefeitura tomou essa decisão de deixar que esses empresários, esses comerciantes retirassem essa taxa pela internet. Então, no exercício 2017, o município fez um teste, que é onde foi muito bem aceito pelos comerciantes, e uma questão de economia, que a partir do momento o próprio contribuinte retira a sua guia pela internet, o município acaba economizando. Fala para a gente sobre a questão do pagamento. Você falou que depois que teve essa mudança na entrega, vocês notaram também uma diferença no pagamento. Isso, o que acontece? Quando o município entregava os carnês, talvez por um descuido ou guardava esses carnês dentro da gaveta, e acabava esquecendo, né? Então, nós começamos a identificar que a partir do exercício 2017, até o recebimento via prefeitura, ele foi maior, a adesão foi maior. Porque como o contribuinte, ele já acaba ele mesmo retirando, então ele já sabe a data que ele vai estar pagando isso daí. E fala um pouquinho para a gente como ficou a questão da cobrança dessas taxas agora em 2017. Isso, para 2019 mantivemos o mesmo pagamento, que vai ser agora a primeira parcela e única parcela, tá? Para 31 de maio de 2019. Isso para taxa de saúde e taxa de localização. As taxas de ISS fixo começam a primeira em 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto. Maurílio, para aquele empresário, para aquele comerciante que vai fazer a impressão dessa taxa pela primeira vez, explica para a gente, né, onde ele deve fazer essa busca ali no site da prefeitura. Isso, basta ele acessar o www.rolândia.pr.gov.br O lado esquerdo, AR Cidadão, lado direito, imprimir taxas 2019.